Gente, essa questão aqui da porta estreita, nós estamos desviando dessa porta estreita, gente, já tem milênios. Nós estamos aqui, você vê que está todo mundo aqui encarnado, e aqui nós que estamos no centro espírita, nós já estamos desviando dessa porta. Por quê? Porque ao longo dos séculos passados e milênios, qual porta que a gente deve ter entrado? Pela porta larga. E o que é essa porta larga, gente? Essa porta larga é a porta da mediocridade, do comum, do senso comum. Quer dizer, o que a gente encontra por essa porta? É a ociosidade, é a preguiça, é o orgulho, é o egoísmo, está certo? É a procrastinação. O que é procrastinação? É deixar para depois o que a gente poderia ter feito agora. Hoje. Então, quer dizer, nós já estamos procrastinando e derrapando essa porta larga há séculos. Só que tem um detalhe, gente. Nós estamos agora no século XXI, que é um século de transição. Então, quer dizer, nós não temos mais tempo para ficar derrapando, para ficar só entrando pela porta larga. Nós temos que resolver o que para onde nós vamos. Ou vamos para a porta estreita ou para a porta larga. E nessa porta larga vai ser uma porta que vai levar muita gente para quê, gente? Para um planeta inferior ao nosso. Vai para um planeta inferior. Vamos lá para o mundo primitivo. E lá a gente vai ficar à vontade na porta larga. Porque é a porta da preguiça, gente. Porque na realidade a porta estreita... O que é a porta estreita? A porta estreita é aquela porta que a gente vai bater com quem ali no fundo da porta? Com a gente mesmo. Porque nós temos que fazer a reforma íntima. Então, para a gente caminhar nessa porta estreita, nós temos que estar dentro da reforma íntima nossa. Na nossa auto-reforma moral. Nós temos que estar trabalhando o quê? Combatendo em nós. Em nós, não é nos outros, não. Nós temos que estar combatendo nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa preguiça, a nossa ociosidade, a mania que a gente tem para deixar para depois, o que a gente deve fazer hoje, a procrastinação. Então, nós vamos enfrentar isso. E o que eu falo é o seguinte. Porta larga e porta estreita, todo dia, a hora que nós acordamos. Olha bem, gente. Levantou da cama, você já pode fazer a escolha. Que porta que você vai entrar? E qual porta que você vai querer entrar? Pela porta estreita. Porque vai chegar um momento que não... Ô, meu irmão, tá bom? Como é que tá aí? É, beleza. Mas você entendeu, gente? Então, nós temos todo dia o poder de escolher em que porta nós vamos entrar. Agora eu pergunto, que porta que a gente tá entrando, gente? Hoje. Nós estamos hoje no dia 25 de julho de 2021. Que porta que a gente tem entrado nesses últimos dias? Então, o que a gente tem que fazer é isso, é ficar atento à porta. Tá certo? Porque o Cristo, gente, na sabedoria dele, o Cristo, na época, ele falava por parábolas. Por isso que ele usou essa figura da porta estreita. Que é uma comparação que ele usava. Porque a parábola é uma forma de contar uma história comparando. Você vai comparando as coisas que as pessoas vivenciam no dia a dia. E nessa comparação é o que o Cristo fazia. É o que nós chamamos de parábolas. Contando história, tudo, pra ver se o povo entendia. Por quê, gente? O povo daquela época, eles eram totalmente analfabetos. Era um ou outro que sabia ler. Ô, meu irmão. Sabia ler. Então, quer dizer, o Cristo, ele estava lidando com gente muito simples e humilde. De entendimento, dificuldade de entendimento. Então, o Cristo tinha que esmiuçar isso, falando, fazendo comparação. Tá certo? Por quê? Porque ele falou da porta estreita. Porque lá na época, em Jerusalém, lá tinha os portões. Porque lá era, Jerusalém era toda cercada de muro. E tinha portões, portas de entrada. E essas portas fechavam todo dia, lá pra seis horas. Na hora que ia anoitecendo, o povo fechava. E era uma porta estreita. Então, Cristo usou essa figura, tá? Pra poder chamar a atenção do povo. Porque o povo, na época, pensava só em salvação. Oh, meu Deus, eu tenho que salvar, vamos salvar. Então, quer dizer, a salvação que o Cristo falava é a nossa própria salvação. É a gente salvar a gente da gente mesmo. Olha só. Porque é uma coisa interessante, gente. Que nessa porta estreita que a gente vai entrar, a gente vai se deparar sempre com uma figura, tá? Que tem nos atrapalhado há séculos. Uma figura que está sempre nos atrapalhando. E quem é essa figura que nos atrapalha? É o outro? É o próximo? Não, gente. Somos nós mesmos. Então, quer dizer, pra gente entrar na porta estreita, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que tirar a gente da frente, da nossa frente, pra parar de atrapalhar nós mesmos. Porque nós temos nos atrapalhado a vida inteira. Há séculos, milênios, a gente está se atrapalhando. Então, a gente tem que tirar a gente da frente da gente mesmo. Porque a gente é o que mais atrapalha a gente. Somos nós. Não são os outros. Aliás, nessa porta estreita, uma coisa que nós vamos ter que aprender, gente, pra gente andar nessa porta estreita, é parar de reclamar. Parar de reclamar e ficar culpando os outros pelos problemas que a gente está passando. E procurar o contrário, em vez de reclamar, ser grato. Grato pela vida, grato pela reencarnação, grato pela saúde que a gente tem. Ah, mas tem doença? Não tem problema. A doença também está nos curando. Está curando a nossa alma. Então, vamos agradecer pela doença também. Ah, nós estamos passando dificuldade? Não tem problema. Aquilo ali está nos educando. Então, vamos agradecer a dificuldade. É um parente complicado? É um esposo complicado? Uma esposa complicada? Um filho complicado? Vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus. Porque é aquilo que a gente precisa. Pra que a gente possa o quê? Evoluir. Pra que a gente possa crescer cada vez mais. Nessa estrada infinita, que é a estrada que nós estamos caminhando da evolução espiritual. Porque não tem fim. Nós não sabemos o fim disso. Então, quer dizer, nós vamos ter que andar sempre. Tá? Então, a gente tem que procurar andar, procurar perdoar, procurar ter indulgência, ter benevolência. Essa é a porta estreita. E parar de reclamar. Ah, mas eu estou numa dificuldade financeira porque eu governo. Ah, eu estou isso porque eu tomei um golpe lá de um parente meu. Não é, gente. É a gente. Você tomou um golpe do seu parente porque você é bobo. Você não soube falar não pra esse parente. Tem que saber falar não também. Tá? Então, quer dizer, então vamos procurar caminhar na porta estreita o máximo possível. Tá? Sempre que a gente lembra, ô meu Deus, eu estou indo pra porta larga. Por exemplo, vou dar um exemplo simples pra vocês. O que é mais fácil pra gente? Ficar assistindo um filme na Netflix ou procurar estudar uma língua nova? É muito mais fácil ficar assistindo um filme no Netflix. Por quê? Porque nós estamos na zona de conforto. Tá? E a zona de conforto é a porta larga, gente. É isso que a gente tem que entender. Qualquer coisa que nos dá, nos leve pra essa zona de conforto, que nos mantenha nessa zona de conforto, é porta larga. Então a gente tem que buscar sempre o quê? Buscar estar aprendendo, fazendo esforço. Tá certo? Porque nada vem de graça. A misericórdia divina, ela é muito grande. E nós toda vez estamos passando aí por provas e mais provas dessa misericórdia. E eu lembro aqui de uma historinha, gente. Lá do Humberto Campos, do Irmão X. O livro chama Estante da Vida. Nesse livro, lá no capítulo 15, tem lá o título do capítulo, ele é o Compromisso. Então conta a história o quê? De um espírita que encarnou. E quando ele estava na erraticidade, lá no plano espiritual, o nome dele era Alberto. Alberto Nogueira. Esse Alberto Nogueira, ele fez um monte de planejamento. Ele falou assim, gente, eu cometi tanto crime no passado, eu quero evoluir logo. Aí ele pediu para os benfeitores lá no mapa, quando ele está fazendo o planejamento reencarnatório dele. Ele pediu o quê? Ele pediu para nascer com lepra, passar por dificuldades, passar pelo abandono dos entes queridos, para que ele pudesse ficar na penúria, na extrema pobreza, pedir esmola, ter que esmolar. Isso tudo ele pediu. Ele fez lá um documento e assinou embaixo. E aí os benfeitores pegaram esse documento que ele fez, esse planejamento reencarnatório, que ele queria muita coisa, né? E aí levaram lá para os benfeitores maiores, para eles fazerem uma avaliação desse planejamento. Aí veio a ordem lá de cima, falando assim, ó, a misericórdia de Deus, ouve por bem. Fazer o seguinte, o Alberto Nogueira, ele vai reencarnar, vai ter uma vida comum, vai ter filhos, esposa, tudo. A única coisa que nós pedimos é que ele vai nascer também com a mediunidade. Ele vai ser médium. Só que ele vai ter que servir, essa mediunidade dele, com Cristo, pelo menos 30 anos. Dedicando nesses 30 anos, pelo menos 8 horas semanais a serviço do Cristo. Utilizando a mediunidade, tudo ali. Bom, aí esse Alberto Nogueira, ele reencarnou. E passou pela vida, casou, tudo, teve filho. E aí, um dia lá, no centro espírita que ele frequentava, uma mulher estava com a filha lá, que estava passando por uma obsessão muito grande. E essa menina, ela estava precisando o quê? Da assistência espiritual que viria através da mediunidade do Alberto. Aí a mulher foi falar lá com o dirigente do centro. Aí o dirigente falou, o Alberto, ele não tem vindo aqui no centro espírita. Ele parou de freio, ele frequentou uns dois anos, mas parou. Aí a mulher falou, mas onde que mora esse senhor Alberto? Eu vou lá na casa dele, rogar ele para que ele faça essa caridade. Aí ela foi lá, ele estava lá sentado, tomando uma cerveja, numa cadeira de balanço. Aí chegou lá, ela explicou o caso e pediu, se eu poderia ir lá dar um passo na minha filha? Ele falou, não, já tem uns dois anos que eu não vou no centro espírita, porque eu adoeci. E depois que eu adoeci, eu não sei se eu adoeci, o que aconteceu, eu não quero mais mexer com isso. E eu sou um pai de família, eu tenho que cuidar da minha vida aqui. Profissional da minha vida, familiar. Então, para vocês verem, gente, como é que é o negócio. Quer dizer, aquele sujeito que quando estava no plano espiritual, ele pediu tanta coisa para passar pela lepra, pela pobreza, pela indigência, pela perda dos entes queridos. Quer dizer, e nessa vida que ele podia fazer um passe, trabalhar lá, coisa à toa, simples, ele não quis fazer. Então, para vocês verem, gente, como é que essa questão da porta estreita e da porta larga, pega as pessoas, de forma bem sutil. Está certo? Então, que a gente fique atento a essa porta estreita e essa porta larga. E todo dia de manhã vamos lembrar disso. Qual porta que eu vou escolher para poder entrar? A estreita ou a larga? Está certo, gente? Então, o que eu tinha que falar sobre esse assunto, eu acho que é só. Então, agradeço a paciência e vai passar para o Anderson. E aí E aí